Nesta sexta-feira o tráfego de veículos é tranquilo na BR-324, sentido Salvador, interior do estado. Até ontem foram registrados mais de 40 acidentes com 14 feridos nas rodovias baianas. Nos dois primeiros dias, quarta e quinta-feira, cerca de 400 mil veículos deixaram a capital. Os motoristas estavam enfrentando até 4 horas de viagem para chegar até Feira de Santana. E eu estou aqui com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Hermes Oliveira. Como está a Operação São João, da Polícia Rodoviária Federal? A operação segue tranquila, o pessoal mobilizado, o pessoal que estava de férias foi retornar, o pessoal de folga está trabalhando, inclusive uma aeronave nossa está aí patrulhando as rodovias. O retorno, o pessoal deve observar com muito cuidado o problema da bebida, não ingerir bebida alcoólica para o retorno. O problema da velocidade, porque a BR-324 é exatamente o que mais acontece no acidente da velocidade. Nas rodovias simples, como a BR-101 e a BR-116, é não ultrapassar nas faixas. Obrigada, inspetor. Nesta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal deve divulgar o balanço da Operação São João.